Lote número 4, Gipro, Renegade Longitude, 15, 16, ele não, tá na passarela, 47 mil reais, a oferta online, 47 mil online, eu tenho no Renegade, 47 mil, aqui na mais, do Luma, tá na passarela, é Bradesco vendendo, e teve a pago, 47 mil online, 47 mil, eu tenho, autorizou vendo, do Luma, 47 mil, oferta online, 47 mil online, eu tenho, vou vender, 1 e 2, é o lote número 4, 48 mil, é de Campo Mourão, é do Paraná, 48 mil, do Luma, 48 e 500, eu tenho, Santo André, do Luma, 48 e 500, eu tenho, oferta online, 48 e 500, eu tenho 49 mil, do Luma, 49 mil reais, eu tenho oferta online, e se não mais, eu vou vender, 2 e 2, e 49 e 500, voltou para lá, do Luma, 50 mil, 50 mil reais, do Luma, 50 mil reais, eu tenho 50 mil e 500, do Luma, 50 mil e 500, do Luma, 50 mil e 500, oferta online, 50 mil e 500, eu tenho, vou vender, 2 e 2, e 50 mil e 500 reais, a oferta online, 51, do Luma, 51 mil reais, também online, e 500, do Luma, 51 e 500, eu tenho online, 51 mil e 500, online, eu tenho, vou vender, 2 e 2, e 51 mil e 500 reais, a oferta online, se ninguém mais, 51 e 500, vendido, lote 18, e compas, longitude, 18 e 19, em leilão, diesel, lembra os senhores, que este veículo, consto crivo de sinistrado no documento, é sinistro, tá aí, eu tenho oferta de 69 mil, ô louco, hein, 57 mil quilômetros rodados, diesel, não é nada, hein, é nova demais, 69, eu tenho 70 mil, 70 mil reais, a oferta online, briga dos 70, 70 mil reais, online, eu tenho 70 mil, 70 mil, online, do Luma, é o lote 18, na tela, compas, longitude, 18 e 19, em leilão, e que 571, 71 mil reais, a oferta online, briga dos 71 mil, e que ainda mais, 71 mil reais, eu tenho aí, 572, 72 e 500, a Campinas, 72 e 500, oferta online, briga dos 73, é São Paulo, oferta, 73 online, do Luma, é o lote 18, na passarela, compas, longitude, 18 e 19, diesel, 73 e 500 online, 73 e 500 online, eu tenho, IPVA pago, 74 e 500, eu tenho 75, 75 mil reais, a oferta de Itaí, 75 e 500, é São Sebastião, mandando oferta, 76, eu tenho, 76, oferta online, 76 e 500, oferta de Itaí, 76 e 500 online, do Luma, e que ainda mais, 76 e 500, oferta online, briga dos 18, o lote, compas, 18 e 19, em leilão, 77 e 500 online, 78 mil, 78 mil reais, oferta online, 78 e 500, eu tenho de Sorocaba, 78 e 500 online, 78 e 500 online, eu tenho mesa, 79 mil, 79 mil também online, 79 mil online, eu tenho 79, 79 online, eu tenho 79 e vou vender, autores, eu vendo, do Luma e 500, 79 e 500 online, eu tenho e vou vender, do Luma, 80 mil, 80 mil, 80 mil, do Luma, 80 mil reais, a oferta online, 80 mil, eu vou vender, do Luma e 2 e 81 mil, a oferta online, e 500, do Luma e 500, do Luma e 81 mil, a oferta online, 82, do Luma e 82, a oferta online, 82, eu tenho e vou vender, do Luma e 2 e 82 mil, a oferta online, a oferta online, se ninguém mais, 82 mil, online, vendido, 82, online, Corsa GL 978, em leilão, tá aí 500 reais, referente à logística, por conta de quem comprar, 1 mil e 500, eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 5 mil, a oferta online, por enquanto, Corsa GL 978, em leilão, 1 mil e 500, eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, do Luma, 5 mil e 500, eu tenho, 6 mil, 6 mil reais, eu tenho e vou vender, do Luma, 6 mil reais, eu tenho, a oferta auditória, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, do Luma e 2 e 6 mil reais, a oferta, e se não mais, Venda, lote 108, Fox 1000, 2 mil e 8, 9, em leilão, 600 reais, referente à logística, por conta de quem comprar, sem cárter do motor, motor tá atrás, 7 mil e 500, eu tenho online, brinco, do 7 mil e 500, 7 mil e 500, 8 mil, 8 mil, 8 mil, 8 mil, 8 mil, 8 mil reais, eu tenho no Fox, é o lote 108, na tela, também pode cair, incremento, agora é de 200 e 200 reais, 4 Bordeiro Fox, 1 mil, 2008, 2009, é o lote 108, empregão, 8 mil reais, eu tenho e vou vender, autorizou, vendo, do Luma, 8 mil reais, a oferta online, 8 mil online, eu tenho e vou vender, Doni 2, e 8 mil reais, e Tapetininga, Sinem, é mais, 8 mil, online, vendido, 8 mil reais, lote 110, Citroën, C4, 2.0, GLXA, 2 mil e 8 mil, em leilão, 500 reais, diferente da logística, por conta de quem comprar, parte elétrica, suspensão danificada, eu tenho oferta de 7 mil, 7 mil reais, a oferta online, brinco, do C4, 7 mil e 500, online, do Luma, e que não há mais, é o lote 110 mil e 500 reais, a oferta online, brinco, do 7 e 500, pode cair, incremento a 200, por favor, o incremento, agora, é de 200 e 200 reais, é o lote 110, na tela, C4, 2.0, 2008, 2009, em leilão, incremento de 200 e 200, eu tenho oferta online mesmo, automático, está aí, 7 mil e 500 reais, eu tenho oferta online, e autorizou, vendo, 7 mil e 500, eu vou vender, no Luma, 7 mil e 500, eu tenho 7 e 7, e 9, 7 e 9, eu tenho sentado, tenho, vou vender, 1, 7 e 9 cento, eu tenho 7 e 9, e se não há mais, eu vou vender, 8 e 100 online, 8 e 100 online, eu tenho, vou vender, no Luma, a oferta online, e 300 voltou, 8 e 300, eu tenho no casal, no Luma, 8 e 300, eu tenho, vou vender, 2 e 2, e 8 mil e 300 reais, se não há mais, e 500 online, 8 e 500 online, no Luma, a oferta online, 8 mil e 500 online, eu tenho, vou vender, 2 e 2, não há mais, e 7, no Luma, 8 e 700, voltou, 8 e 7, é o Luma, a oferta online, 2 e 2, é o lote 110, e 8 mil e 700 reais, comigo, o Luma, a oferta, se não há mais, parabéns, vendido aqui no casal, 8 e 700.